Bom dia! A gente conhece um ditado que diz A esperança é a última que morre Pois enquanto a vida, a esperança A esperança de um dia melhor A esperança de alcançar a cura A esperança de ter um casamento bem sucedido A esperança de ter um ministério abençoado A esperança de ser reconhecido um dia Todos nós temos lá dentro uma esperança Qual é a esperança que você tem hoje? Jesus é a esperança em quem nós temos crido Acreditando que ele trabalha para nós Por nós E se revela de uma forma grandiosa Quando se trata da vida humana Nós muitas vezes somos improváveis E o Senhor cria os seus meios de nos abençoar Nos favorecer E fazer de nós pessoas tão abençoadas Hoje eu quero começar te dizendo Tenha esperança Ainda que tudo pareça seu fim Ainda que tudo pareça acabado Ainda que tudo pareça fechado Lembre-se Enquanto a vida, a esperança Lutar pela vida também é um dom Pessoas fracas Desistem de viver muito fácil Mas pessoas que têm uma força dentro delas Elas querem viver Para conquistar o impossível de Deus Para suas vidas Mesmo que o impossível Já esteja dizendo É impossível para mim Mas para o Deus que eu sirvo Nada é impossível Que você possa se lembrar Independente do lugar que você esteja Sonhar E ter esperança É só o que necessita Um homem e uma mulher Para chegar Aonde ele sonha E aonde Deus quer Por isso Persevere Lute Acredite Deus tem um grande mistério E grandes conquistas Para você Aqui no Ministério A Palavra do Dia Quando você se inscreve Nos canais Nesse canal que você está me assistindo agora Se inscrevendo Automaticamente Você entra para o meu grupo de intercessão O meu ciclo de oração Aonde eu oro por você Três vezes por dia E eu sei Você se inscreve aqui O teu nome entra na minha lista de intercessão E o meu clamor diariamente é Senhor Abençoa esta vida Que se inscreveu aqui no canal Para assim como Deus tem me abençoado O Senhor abençoe a vida desta pessoa também Então se inscreve Dá o seu like Ativa o sininho E prepare-se Porque muito em breve Você terá uma grande novidade de Deus Hoje é quarta-feira Dezesseis de outubro de dois mil e vinte e quatro Eu sou a Bispa Virgínia Arruda E eu trago pra você A palavra do dia Dia trinta de novembro nós vamos estar em cima do monte Um culto ao ar livre Culto da colheita Onde eu vou ungir ali Suas mãos em cima do monte Ministrar a santa ceia Nós vamos declarar A multiplicação dos pães e peixes Como Jesus alimentou uma multidão De mais de cinco mil pessoas Com cinco pães e dois peixinhos Esse é o ato profético que nós faremos Naquele dia trinta de novembro no monte Você já é meu convidado Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número trinta e quatro Verso dezoito diz assim Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado E ele salva os de espírito oprimido Muitas vezes Clamamos a Deus Fazemos um quadro pintado Daquilo que nós pensamos, sonhamos Mas as coisas não acontecem E nós muitas vezes nos perguntamos por quê Existem parâmetros para que Deus escute a nossa oração A Bíblia diz Que aquele que vem ao Senhor De maneira alguma ele o lançará fora Aquele que tem um coração quebrantado Deus vai respondê-lo Aquele que é humilde Deus vai atendê-lo E a pergunta é Por que, bispa? Que eu oro tanto Faço tantas campanhas Que eu não consigo alcançar o milagre Será que quando você Se examina lá dentro No mais profundo do seu ser Você vê uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? Ou você é uma pessoa egoísta? Gananciosa? Uma pessoa preconceituosa? Ou você é uma pessoa Que costuma julgar as outras pela aparência? Não tem amor ao próximo? Não tem amor ao próximo? Só pensa em você? Será que você é assim? Será que você Quando Deus sonda o teu coração Só vê mazela? Só vê maldade? Só vê aquilo que não agrada ao Espírito Santo? E você quer que Deus te abençoe? Está aí a resposta Pessoas que têm um coração sujo Pessoas preconceituosas Não podem ter a oração atendida O nosso coração precisa estar humilde Bispa, mas você começou a palavra do dia Dizendo que Aonde há vida há esperança Sim Mas a esperança A esperança precisa também Ser plantada e cultivada Por pessoas que acreditam em Deus E guardam a sua palavra E a maior palavra de Deus é o amor Você faz bullying Você é uma pessoa Que quando Deus olha pra dentro de você É murmuradora, reclamadora E você quer que Deus te abençoe? Hoje a palavra é Ter esperança Guardar o amor no seu coração Mas também zelar Pela palavra de Deus Que traz grande efeito na sua vida Quando nós Vemos as coisas do nosso jeito E não paramos Para examinar a luz da Bíblia Como Deus veria O que Jesus faria Se ele estivesse no meu lugar? Nós pecamos Nos tornamos como os fariseus Que jogavam pedras nas pessoas Jesus quer te abençoar E Jesus quer te abençoar Não é somente espiritualmente falando Porque a Bíblia vai dizer Que quando eu busco O reino de Deus E a sua justiça Todas as outras coisas São acrescentadas Então muitas vezes Nós olhamos para pessoas Que são prósperas Em tantas áreas Das suas vidas Mas a gente não consegue Ver o coração dessa pessoa O esforço dessa pessoa A entrega dessa pessoa Se você não rompeu ainda Não chegou aonde você quer Não julgue quem você olha E você acha que chegou Deus som do coração Deus não dá asa à cobra Deus entrega tudo Nas mãos daquele Que ele escolhe E capacita para receber Você pode ser uma pessoa melhor Você pode ter grandes colheitas Quando eu falo de colheita Eu estou dizendo Olha Eu tenho um copo Eu tenho água Dentro deste copo Porque eu coloquei Eu tenho gelo Dentro deste copo Porque eu coloquei Você terá um copo Cheio de água Se você buscar água Para encher Se você ficar simplesmente Esperando o copo Aqui Que vem a chuva Você vai morrer de sede Corra atrás De boas colheitas Tenha pensamentos bons Tenha um coração Contrito com Deus Tenha sinceridade Tenha simplicidade Tenha humildade A vida é feita Para ser vivida Mas ser vivida De acordo com o que Deus fala para nós Pessoas Que muitas vezes Denigrem A imagem de outras Para crescer Para subir na vida Não me importa Qual seja o tapete Que eu tenho que puxar Se precisar Eu vou fazer Isso não vai te levar A lugar nenhum O sol nasceu Para todos Cada um de nós Temos um espacinho Embaixo dele Se a gente correr Durante o dia Enquanto o sol Está brilhando Nós vamos conquistar O nosso pão Se a gente ficar deitado Como disse o Raul Seixas Com a boca escancarada Cheia de dentes A gente não vai receber nada Deus tem uma colheita Ainda no mês de outubro Para você Eu quero te dizer Que se você atentamente Ouvir a palavra do dia Onde a palavra de Deus É ministrada para você Diariamente Tem instrução para a tua vida E você cumprir Aquilo que eu te ensino aqui Através da Bíblia Da palavra de Deus Você vai crescer Você vai romper Você vai prosperar Seja melhor Tenha consciência Dos seus erros Não culpe ninguém Pelos seus acertos Ou pelas suas falhas Culpe-se a você mesmo Entenda Aonde você errou Aonde você falhou Queira começar de novo Sinta-se envergonhado Quando você pecar Sinta-se envergonhado Quando você falhar com Deus Queira sempre um recomeço Deus Ainda tem uma grande história Para você O Senhor hoje te convida A você Fazer sim a campanha A você fazer sim um voto Mas em primeiro lugar A você amar A palavra de Deus Acima de tudo E de todos Pois quem ama A sua palavra Zela por ela Hoje eu quero orar Com você Baixa sua cabeça Diz comigo assim Deus Tem esperança em mim Também tem vida Porque eu estou aqui Respirando O que eu quero Te pedir hoje Senhor É simplicidade No meu coração A humildade Para que eu também Possa ter dentro de mim A paz que excede Todo entendimento Receber a bondade Do Senhor E acreditar Que as minhas necessidades Serão supridas em ti Quando eu te colocar Em primeiro lugar De tudo Me ajude a perdoar A amar A cuidar E a zelar E que a tua mão Se estenda Sobre a minha vida Em todo o tempo Que eu tenha boas colheitas Que eu não plante o mal Que todas as vezes Que o meu coração For o Senhor Planejar o mal Contra algo Ou alguém O Espírito Santo Seja o meu sensor Que eu leve um choque Espiritual E eu sinta Que eu não estou No caminho certo Ajuda-me a progredir Ajuda-me a evoluir E não a regredir E que o teu nome Seja exaltado Na minha vida Hoje e sempre Em nome de Jesus Amém Dia 30 de novembro Nós vamos subir Um monte O culto vai ser Ao aberto E eu quero convocar Todos vocês Que me acompanham Dia 30 de novembro 30 do 11 14 horas Em cima do monte Nós vamos apresentar Todos os pedidos Que estão na mirra Fotos de família Causa na justiça Propósito Sonho Tudo vai ser apresentado Em cima do monte E até lá O Senhor me mandou Me interceder Pelos teus pedidos E votos Que estão na mirra Então você pode Continuar enviando Para que nesse dia Você Presencialmente Ou de casa Ore comigo O e-mail Para você enviar Atendimento.bispa.virginiaruda.gmail.com Bispa, onde eu faço o voto? Onde eu posso ser o mantenedor do ministério? O Pix é 40358-687-1000 contra 56 Olha Todos nós temos direito de escolha Livre arbítrio Escolha hoje Se você quer continuar do estado que você está Ou se você quer melhoria de vida Vida com Jesus Se inscreve no canal Lembrando que quando você se inscreve Eu automaticamente passo a ser sua intercessora E você faz parte de um grande canal de intercessão Que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida E você nos próximos dias receberá um sinal de Deus Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti E te dê a paz Amanhã Se o Senhor deixar Eu volto Na palavra Do dia Nossa música é Tempo de colheita Canta Tempo de colheita em todas as plataformas digitais E dia 25 Nós vamos ter a música Ainda Tenho Pai Eu Tenho Pai Comigo e Pastor Lucas Que será a música da campanha Até o dia 30 de novembro Para nós encerrarmos no monte Deus abençoe você Mas eu ainda tenho um pai Eu tenho um lugar pra ir Eu vou correndo pros seus braços Pra nunca mais sair Meu pai me ama Me acorde E a minha história não Termina onde eu sofri Mas eu ainda tenho um pai Eu tenho um pai Eu tenho um pai